História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom Pedro Martins da Torre, Senhor da Torre de Vasconcelos e da Vila de Amares, meu vigésimo sexto avô, três vezes meu avô, geniarca da linhagem e do apelido dos Vasconcelos, filho do lendário herói da conquista de Lisboa aos Mouros, Dom Martim Muniz, e neto materno de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Dom Pedro Martins da Torre, Senhor da Torre de Vasconcelos e da Vila de Amares, era filho de Dom Martim Muniz, herói da conquista de Lisboa aos Mouros, e de Dona Teresa Afonso, infanta de Portugal, neto paterno de Dom Munil Azores de Cabreira, conde de Cabreira e de Dona Maria Nunes de Grijó, e neto materno de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal e de Dona Elvira Gualter. Dom Pedro Martins da Torre de Vasconcelos foi um nobre português, Senhor da Torre de Vasconcelos e da Vila de Amares, filho do lendário herói da conquista de Lisboa aos Mouros, Dom Martim Muniz. Esta torre, que tinha sido pertença da Ordem dos Templários, foi o solar dos Vasconcelos, que daí retiraram o apelido. Encontra-se localizada perto do lugar de Vasconcelos, na freguesia de Ferreiros, Braga, no Conselho de Amares e Distrito de Braga. A Torre de Vasconcelos As ruínas da Torre de Vasconcelos, popularmente referida como Casa dos Mouros, e sua honra localizam-se na freguesia de Ferreiros, Conselho de Amares, Distrito de Braga, em Portugal. Edificada num esporão de terreno sobranceiro à Ribeira de Barrio, perto do lugar de Vasconcelos, as ruínas atualmente existentes constituem os vestígios de um dos raros espaços de origem românica no país. Aqui viveu o poeta português do século XVI, Sade Miranda. Encontra-se classificada como imóvel de interesse público. Os Vasconcelos e seus mearca Vasconcelos é um sobrenome de origem portuguesa classificado como um topoímico, ou seja, de origem geográfica. Deriva de um lugar no Distrito de Braga Procedem de D. Pedro Martins da Torre, gemearca da linhagem dos Vasconcelos, filho de D. Martim Muniz, herói da conquista de Lisboa aos Mouros, o que matarão os Mouros em Lisboa à porta que se chamam de Martim Muniz. O seu solar foi a Torre de Vasconcelos, no lugar de Amares, entre Douro e Minho. O primeiro que assim se chamou foi D. João Pires de Vasconcelos, meu vigésimo quinto avô, três vezes meu avô, que se achou na conquista de Servilha, com Fernando III, o Santo, Rei de Leão e Castela, meu vigésimo sexto avô, três vezes meu avô, em 1248. Linhagem das mais ilustres de Portugal, que descende dos Reis de Leão por D. Fruella, que teve os reinos de Leão e das Astúrias e foi casado com D. Nenilas Jiménez, sua prima, filha de Sancho Garcês, rei de Navarra, e de sua mulher dona toda de Aragão, de quem nasceu o infante Ordonho, o cego, assim chamado por seu primo o rei Ramiro II de haver mandado tirar os olhos, a fim de lhe suceder no reino, qual casou com a infanta Cristina, filha de Bermudo II, rei de Leão. Foi seu filho o conde Ordonho Ordemies, conde de Cabreira e senhor de Lemos e de Sarria, casado com Dona Grácia, filha de Garcia Fernandes, conde de Maranhão e de Asa, da casa de Zara e de sua mulher sobrinha do santo conde Osório. Deste casamento nasceu o conde Garcia Ordonhoes, senhor de Asa, que se recebeu com a infanta Orraca, filha do rei de Navarra, Garcia Sancha e de sua mulher, Estevaninha de Barcelona, que tiveram a Osório Garcia, conde de Cabreira e Ribeira, o qual contraiu matrimónio com Sancha Muniz, filha de Muninho Fernandes, senhor da cidade de Doro, filho do rei Fernando, do Magno, de Leão e Castela, chamado Imperador. Este Osório Garcia, que foi marinho-mor da Galiza, pelos anos de 822, veio povoar Portugal, reinando Ramiro de Leão, e ganhou a Batalha de Clavijo. Família e descendência Dom Pedro Martins da Torre de Vasconcelos, casou com Dona Teresa Soares da Silva, minha vigésima sexta avó, três vezes minha avó, filha de Dom Soares Pires da Silva, e de Dona Froio Viegas Lanhoso, de quem teve dois filhos. Dom João Pérez de Vasconcelos, o terreiro, casou com Dona Maria Soares Coelho, meus vigésimos quintos avós, três vezes meus avós, filha de Soares Viegas Coelho, e de Dona Moura Mendes de Gandarém. Dona Sancha Pérez de Vasconcelos, que casou por duas vezes, a primeira com Dom Mendo Afonso, e a segunda com Dom João Gomes Barreto.